Fala galera, boa tarde a todo mundo, pra quem tá vendo esse vídeo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então galera, hoje eu trouxe aqui pra vocês como construir um ofício, tá? Eu já trouxe aqui no canal como construir, se eu não me engano, um artigo científico, eu já falei também sobre resenhas, né? Algumas coisas aí, já nem tô lembrada mais. Mas galera, é o seguinte, o ofício, eu trouxe aqui sobre o ofício, né? Que é um documento aí, até, muito utilizado até, né? O ofício, né? Aqui, pra quem não sabe, é o nome, ele é utilizado, né? Na verdade, para solicitar ou reivindicar ou, então, comunicar formalmente sobre um determinado tema. É, tipo assim, um ofício, se você, vamos supor, você trabalha numa rede privada. Vamos supor que você é dono de uma logística de carros aí. Você quer expandir o seu negócio, você quer atrair clientes. Vamos supor que você quer fazer um aluguel de carros aí, né? Então, você vai fazer um ofício e vai enviar para um determinado setor público ou privado, que não seja a sua empresa, solicitando pra eles uma proposta por seu negócio, entendeu? Uma proposta de aluguel pra eles, sabe? Então, eu trouxe aqui pra vocês um exemplo, vou estar colocando aí na tela, um exemplo pra vocês estarem vendo. Vou ver se cabe no canto, se não couber, eu vou deixar na tela cheia mesmo, que é melhor pra vocês estarem vendo, tá? Então, vamos lá. Gente, normalmente, um ofício, eu prefiro ele simples. Eu não gosto de ofício muito empiriquitado. Empiriquitado, que eu quero dizer assim. Tem gente que gosta de colocar o slogan da... Vamos supor que você trabalha aí na logística de carros. Você coloca a slogan do seu carro, da loja dos seus carros, né? E aí você... Dá mais trabalho, gente. Isso dá mais trabalho. A não ser que você tenha muita paciência e goste de coisas coloridas, né? Pra você colocar aí... Porque tem que ser colorido pra ficar bonito, né? Não adianta você colocar um trem preto e branco aí que não vai ficar bonito, não. A não ser que você queira fazer e simples. Mas vamos lá. Faça a mão simples, igual eu mostrei, se você quiser fazer. É muito mais prático e rápido, economiza seu tempo. Então, vamos lá, galera. Vocês vão começar colocando, né? O nome ofício, lógico. Ofício. E vocês vêm com três coisinhas iniciais. Aqui eu trouxe um exemplo básico pra vocês, como eu falei. Porque tem outros modelos de ofício mais complexo. Mas eu prefiro básico, tá? É básico e dá pra entender. Então, vamos lá. Vocês vão colocar a primeira, a numeração. Vocês vão colocar ao senhor, que é a referência da pessoa. E o assunto. Então, vamos lá. O número. Vamos supor que é o primeiro ofício que você tá fazendo na sua empresa. Então, você vai colocar... Vamos supor que você vai colocar 001 barra 2023, que é o ano que você tá fazendo. Ao senhor ou ao senhora. Vamos supor que a pessoa tá mandando pra mim. Ele vai colocar aqui o meu nome. Adriana, Adriana Maciel. Tem que pôr o nome completo. Normalmente é melhor o nome completo. Vou colocar aqui só Adriana Maciel. Assunto. O assunto da logística que eles estão enviando pra mim. Proposta de aluguéis de carro. Como eu falei pra vocês, certo? Aí, vocês veem agora aqui embaixo um textinho. Vocês vão colocar no início, ou então vocês já... É, melhor no início. Vocês colocarem... É, colocarem assim. Como referência pra quem vocês querem mandar. Aqui eu tô mandando pra mim mesmo, né? A loja tá mandando pra mim. Então, a loja vai colocar assim. A senhora Adriana Maciel... Opa, pepe, la, papá. Venho por meio deste ofício solicitar. A que que eles querem me solicitar? A proposta de aluguéis de carro. Tá? Diante da solicitação, espero o envio para... Aí, gente, vocês coloquem o e-mail ou o número que vocês querem que eles respondam você. Eu acho melhor um e-mail, né? Normalmente, os estabelecimentos, as redes públicas, privadas, eles usam muito o e-mail. Então, você vai colocar o e-mail, né? Colocou o e-mail. Aí, vocês colocam dentro do prazo de... Aí, vocês vão colocar a quantidade de dias que vocês vão esperar a resposta desse lugar. Vamos supor que é três dias. Vocês vão colocar três dias úteis. Aí, vocês vêm com um textinho. Confiante que estou... Confiante que este documento terá a devida atenção necessária, Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimento ou dúvidas Em relação ao mesmo, assim como a necessidade de complementação de qualquer documento Ou dado necessário para a solicitação acima apresentada, tá bom? Então, esse é um textinho básico. Ou pode ser menor, fica a critério de vocês. Aqui, eu estou dando um exemplo para vocês, tá? Aí, vocês podem estar colocando aqui um finalzinho Que, tipo, certo da vossa atenção e espera o retorno. Então, vocês colocam assim... Então, você coloca assim... Agradeço a vossa atenção e espera o retorno. Algo do tipo. Fica a critério de vocês. E, por último, vocês podem estar colocando atenciosamente. Fica bem legal. Aí, vocês preenchem com o nome de vocês, né? O nome da sua empresa ou o seu nome mesmo, normal, tradicional, né? E coloquem o CPF ou CNPJ. CPF, se você for uma pessoa física, igual eu falei, que a gente mesmo também pode fabricar, né? Um ofício. Não precisa estar trabalhando em alguma coisa. Não precisa ter um CNPJ. Não precisa ter uma empresa. Vocês podem estar fazendo, tá? Aí, vocês aí preenchem. E, por último, galera, vocês coloquem a data, né? É importante ter a data nesse documento, tá? Não deixe sem data. Não esqueçam do número. Não esqueçam a referência lá em cima. Lá em cima tá número ao senhor e assunto. No lugar do senhor ou senhora, vocês podem estar substituindo por... Tem outras palavrinhas. Ilustre. Como é que fala, gente? Esqueci a palavra agora. Benetíssima, né? É tipo quando você tava fazendo a referência a um juiz, né? Benetíssima. A palavra fugiu da minha mente, galera. Que vergonha. Mas é isso aí. Eu acho que vocês entenderam, né? Então, é isso, galera. Não tem muita dificuldade em construir um ofício. Outra coisa que eu vou estar deixando aqui pra vocês. Que eu tava esquecendo. A formatação do ofício. Porque vocês podem fazer o ofício no Word, né? Onde mais vocês iriam fazer, né? Também. Vocês podem estar fazendo no Word. E tem a formatação, assim, correta pra vocês estarem fazendo. Eu vou estar deixando também pra vocês aqui. Tá? Ou então, eu vou estar deixando na descrição que é melhor. Vou deixar na descrição pra vocês como é a formatação de um Word, tá bom? É melhor do que eu colocar aqui no vídeo, sabe? Eu prefiro colocar lá que vocês podem estar vendo, né? E vocês quiserem escrever ou olhar, né? Enquanto vai fazendo. Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo do canal. Beijos. Tchau.